Hoje, iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. O Salmo de hoje é o Salmo 88 e 89, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. O salmista hoje nos convida a cantar, a louvar, a celebrar a bondade de Deus, esse amor que é infinito por cada um de nós. E esta é a nossa vocação fundamental. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Nós somos criados para adorá-lo, amá-lo, reconhecê-lo, contemplá-lo. E é isso que nós faremos na eternidade. Quem está na eternidade, no céu, na Jerusalém celeste, é feliz porque louva, adora, ama, contempla a Deus, sem limite de tempo e sem limite de cansaço. Por isso, os bem-aventurados, aqueles que estão no céu, são felizes. A felicidade é a consequência de um coração grato, que louva, bendiz, glorifica amorosamente a Deus. O que o salmista está nos convidando é antecipar, de alguma forma, de alguma maneira, a felicidade do céu. Claro que nunca conseguiremos fazer ainda nesta vida de forma plena. Mas, com certeza, quanto mais você agradece, canta, celebra, louva, adora ao bom Deus, mais a felicidade se enraíza no nosso coração. E não é como uma alegria, é como quando nós comemos um prato de comida gostoso, uma bebida saborosa, ou quando experimentamos, podíamos até falar das coisas pecaminosas, que dão um prazer momentâneo, mas, vamos dizer assim, traz uma consequência venenosa depois. Mas, até aquelas alegrias boas desta vida, elas são limitadas no tempo, na intensidade e na profundidade. Que, junto com o salmista, no dia de hoje, louvemos, bendizemos, glorifiquemos, expressemos a nossa gratidão, cantando, pela bondade, misericórdia e amor de Deus. E, assim, nós concluímos, rezando, mais uma vez, a primeira estrofe do Salmo 88, 89, que diz, Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Amém.